para o segundo turno das eleições, hoje e sábado, né? Eita! Olha, vamos saber agora como estão os preparativos da votação de domingo, ele e Jair Marcio Andrade. Nós já estamos na contagem regressiva para a votação do segundo turno, tanto aqui na capital como lá em Campinangano. Mas aqui na capital já está tudo pronto para esse grande dia onde nós teremos a indicação ou a eleição de um dos dois candidatos para prefeito de João Pessoa. Podemos dizer que tudo está pronto, estamos apenas no dia de hoje preparando as sessões com todo aquele material e amanhã, a partir das 7 horas da manhã, começamos a instalar, começaremos a instalar as urnas eletrônicas. Reunimos um grande número de pessoas para fazer frente a esse grande trabalho que é exatamente a preparação para eleições. No domingo, só aqui em João Pessoa, cerca de 6 mil pessoas estarão trabalhando. Cerca de 6 mil pessoas, entre mesários, pessoal de apoio, os gerentes dos locais, motoristas, servidores, tanto das zonas eleitorais como também requisitados do Estado, do município, federais. Então, é um grande número de pessoas. No dia da eleição, o eleitor pode fazer a sua manifestação individual. Ele pode vestir a camisa do seu candidato, o bóton, o chapéu, a bandeira e pode ir votar normalmente. O que não pode ocorrer é a manifestação coletiva. Essa distribuição de santinhos que jogam na frente das sessões eleitorais, isso é crime eleitoral e o candidato, a coligação, pode ser acionada perante a justiça. Então, manifestação coletiva significa boca de urna, o que é proibido pela legislação eleitoral. Às 5 horas, encerra a votação, mas se tiver eleitores na fila, eles receberão uma senha e vai até o último eleitor que está na fila. Com isso, como nós temos 14 polos de transmissão aqui na 64, zona eleitoral, as outras zonas também têm seus polos, nós acreditamos que a transmissão para a zona totalizadora é praticamente imediato. Nós acreditamos que a partir das 6, 6h30 até as 19h, nós teremos os resultados. Legal, né? Olha, e lembrando que todo domingo tem, e esse domingo com horário diferenciado, vai iniciar.